Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, pessoal, nesse vídeo é um vídeo rápido mostrando uma sugestão de lembrancinha para a festa, quem faz o tema A Princesa. Eu quis mostrar para vocês que foi o aninho da minha sobrinha, e eu achei de lembrancinhas tão bonitinhas e resolvi passar para vocês como uma sugestão para quem tem a ideia de fazer esse tipo de festa, com esse tema, eu resolvi passar para vocês, pessoal. Primeiro, essa balinha aqui, essa balinha acrílica, muito bonitinha, vinha com mini balinhas dentro, gente, olha que bonitinho. Vinha uma carruagenzinha de madeirinha pequena e essas balinhas dentro, muito bonitinho. Essas latinhas, olha, com o nome da aniversariante, a data, muita, muito legal, com balinhas dentro. Esses potinhos acrílicos também, vinha machimelos dentro, com uma coroa, olha que bonitinho. E assim, pode colocar machimelo, não só machimelo, como bala, jujuba, aí fica a critério da pessoa. Tem esse aqui que é douradinho e tem rosinha, olha, pessoal. Também muito bonitinho, olha. Esses tubinhos aqui, olha, com jujuba, muito legal também, tem muito e sem aniversários, né? E essa quentinha, vinha com docinhos dentro, também uma ótima sugestão. E por último, o enfeite da mesa, olha, que coisa bonitinha. Coroa, tinham coroas que eram, essa é a rosa, tinha a dourada. E aqui dentro, pessoal, é um pote acrílico, em forma de coroa, com a maçã do amor. E esse papel com lacinho, o papel todo cheio de coroas. Olha, muito legal, né, gente? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal.